Agora a gente vem com notícias do Oeste do Estado, em Chapecó. Deve ser votado hoje um projeto de lei que chama a atenção. É que ele prevê a redução no número de vagas na Câmara de Vereadores da cidade. Hoje, são 21 vereadores e o projeto estabelece que esse número passe para 17. O projeto é do vereador Neuri Mantelli e prevê uma economia de mais de 1 milhão de reais por ano. Essa votação já era para ter acontecido ainda em maio, mas foi adiada por um pedido de vistas. Então, a votação dessa proposta está marcada para hoje é tarde. É claro que nós vamos acompanhar a economia de 1 milhão de reais, pelo menos por ano, lá na Câmara, se essa redução for aprovada. Pois é, olha só que notícia, hein, Príncipe? Reduzir vereador, você acredita que ajuda? Reduzir vereador? Estão querendo fazer isso lá no Oeste do Estado. E é pedagógico, né? É pedagógico não só o que implica em redução de gastos, não é significativo, mas, como disse, é pedagógico. Eu acho que faz a diferença em relação a enxergar a política de uma maneira um pouco mais diferente, né? Uma maneira diferente. Uma resposta, pelo menos, de Brisco. Exatamente.